E de quando voltou? Depois organizou a sua vida? Quando voltei, organizei, mas foi difícil também, porque foi começar de novo também, depois foi, foi... Emprego? Tinha o emprego naquela altura, havia muito emprego, o patrão deu-me na mesma o emprego, mas foi... Comecei de nada, sem um testão, eu vim sem um testão. Que idade tinha? Eu tinha 21. Eu vim sem um testão. É complicado, depois começar a... Quando a gente podia ter já um migalheirinho, tinha o trabalho e isso... Foi começar a... começar do nada, não é? Mas como eu... Em que ano voltou? Eu voltei e faltava 11 dias para a independência. Quanto anos lá esteve? Eu esteve 18 meses. E eu vim embora, vim embora por ser a independência, porque na altura, na altura que eles deram independência, no dia 11 de novembro, e eu vim, foi dos últimos a sair de lá. Porque nós depois viemos para Luanda para a intervenção. A gente saiu do mato, viemos outra vez para Luanda, depois, pelo caminho, veio chegar ao Caxito, mais ou menos, tivemos um acidente. Quando me olhámos por uma revanceira para aí com 100 metros, uma berlié, uma animóga, nós vinham-nos em cima na mesma como fomos, apareciam nos animais. Depois tombámos, morreram três amigos meus, que vinham à minha beira, e eu caí em cima de um, que ficou preso numa árvore, e eu fiquei... Depois vieram os helicópteros, levaram-nos para o hospital, fomos evacuados para o hospital militar. E depois na intervenção, quando foi a guerra civil, é que foi pior, foi que ali era a cura para o corpo. Ali a gente era de dia e de noite, porque os partidos vieram todos para as cidades. E era, foi difícil. Mas, naquela altura, já estava de regresso? Não, nós viemos, tivemos em Luanda, na intervenção, fazer a rusga, nos mofeques, para instalarmos a calma, porque aquilo era muito... E depois, no meio, nós é que padeciamos ainda também. Ainda estivemos, depois nisso, para aí um ano, em Luanda. E a gente ficou para a intervenção, porque éramos da intervenção, ficámos mesmo até ao fim. Faltavam onze dias para a independência. Depois tivemos de ser escultados. Nessa altura, para vir-nos para o aeroporto, tivemos de ser escultados por uma companhia de fuzileiros e de paracadistas. Estava difícil para a gente sair de lá também. Eu pensei que nunca mais íamos sair de ali. Que era muito... Era muito fogo cruzado, era muito... Eles desfeitavam a gente, como a gente passava. Era... Era complicado, era. Diga-me só uma coisa, estou a reparar. Quase todos os militares fizeram tatuagens. Sim, eu fiz. Faziam lá, qual era o significado? Podemos gravar? Não, o significado não. Uma vez estava com um colega meu... Na caserna, estava-nos de folga nesse dia. Ele tinha muito jeito para desenho. E eu disse a ele, a ver se me fazia aqui uma brincadeira. E ele então fez-me com umas agulhas, tinta da China e fez-me aqui o... E o leão, o que é que significa? O leão significava um... Um coisa do batalhão, mais ou menos. Um símbolo. Um símbolo. Um símbolo do nosso batalhão, que era o 5010. Era o batalhão 5010. A maioria dos soldados faziam tatuagens, não? Faziam muitos... Amor de mãe, amor de pais, amor de... da Aurora ou da Mariana, mas depois virava aqui e já não encontrava as Marianas. É complicado. É, mas eu não queijo. Não queijo. Isto era mais fácil e não... Era melhor assim para não... Vamos que eu chegava aqui e não encontrava a namorada. Depois tinha de arranjar outro a céu. Se eu pusesse amor de céu, não é? A céu ia-se embora. Ia-se embora e depois arranjava uma Maria, punha uma Maria por baixo. Não... Não... Para onde está bem, mas... Assim... Eu gosto mesmo da tatuagem. Foi depois o sítio onde ficou e o ano, o 74 e 75. Sim, sim. 74 e 75. Foi em janeiro de 74 e vim em novembro e outubro de 95. De 75. O prazer foi meu também de estar aqui com vocês. O prazer foi meu também de estar aqui com vocês. O prazer foi meu. E até uma próxima vez. Está bem. Quando fizer falta alguma coisa eu cá estou. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.